Sopra Espírito Levanta os caídos Restaura minhas feridas Dores antigas Vem me curar Sopra Espírito Trazendo vida Junta meus pedaços Já ouço ruídos Do Teu agir Faz-me levantar do vale Põe de pé Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Faz-me levantar do vale Põe de pé Marchar sobre a terra Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar